Boa tarde, remadores e remadoras! E antes que você pergunte, cadê o remo? O remo está aqui, você já tem um remo aí na sua casa? A gente está, ó, remando para águas mais profundas. Nós estamos buscando conhecer Jesus de verdade, o Jesus que te ama, o Jesus que te perdoa, o Jesus que te acolhe, o Jesus lindo, o Jesus que pegava as criancinhas no colo e beijava e as amava, o Jesus extraordinário que mostra no olhar o amor e a paixão pelas suas criaturas. Lembre-se de João 3,16, Deus amou o mundo de uma maneira tão linda e tão profunda que lhe entregou o seu filho para morrer no meu e no seu lugar. Que amor é esse? Que amor é esse? É o maior amor que pode existir. Deus entregou seu filho para morrer no Calvário por você, então por que você está com medo? Se Deus entregou o filho, como que ele não vai entregar com o filho todas as coisas que você precisa? Você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa orar entendendo que a gente não... Tem gente que ora achando que não vai acontecer nada, e aí não acontece nada. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se você está aqui nesse ministério, você está aprendendo a confiar em Deus. Eu e você estamos caminhando para entender tudo isso. Nós estamos remando para águas mais profundas. Nós temos um céu a ganhar, um inferno a perder. Nós temos uma vida para viver em abundância aqui. E pelo poder de Deus, as coisas vão acontecer. Aprenda a confiar. Confie em Jesus. Perceba. Note a diferença de ministérios. Eu não estou dizendo para você confiar no meu ministério. Eu não estou dizendo para você confiar em mim. Eu estou falando o que a Bíblia declara. Que nós precisamos confiar em Deus. Fé é a confiança em Deus. Fé é a certeza daquilo que se espera. Você precisa aprender a orar crendo que já aconteceu o que você está pedindo. Você precisa aprender. Ivan, como é que a gente aprende? É que nem nadar. A gente só aprende nadar nadando. A gente só aprende andar de bicicleta, andando de bicicleta. Você já ouviu falar de algum cursinho teórico de como andar em uma bicicleta? Você já viu isso? Por que você quer uma fórmula que eu te dei aqui para que você aprenda a orar com fé? Não existe. Isso é uma experiência de cada um que qualquer pessoa pode alcançar. Qualquer pessoa. Não importa nada. Só que você precisa desligar a bendita da televisão. Desligar o bendito do celular, dessas redes sociais malditas. A maioria, 90, todas elas são malditas. Todas. Inclusive YouTube, Instagram, WhatsApp. É tudo maldito. Só que nós estamos ali dentro para ser sal da terra. Para iluminar a escuridão e as trevas que existem em WhatsApp, em YouTube, Facebook, Snapchat, TikTok, Kawai. Tudo isso aí. Nós somos luz. Sal está misturado em tudo isso. Você vai desligar o teu Instagram. Você vai desligar e você vai aprender a orar. E a gente só aprende a orar orando. E você tem que ser sincero. Você tem que dizer assim, Senhor, eu não tenho fé. Desculpa, não tenho fé. Senhor, eu oro, mas eu não acredito no que eu estou falando. Eu oro porque me dizem que você vai abrir o teu coração a Deus como um amigo. Você tem que ser sincero com Jesus. Você tem que dizer assim, Jesus, eu tenho inveja do fulano. Eu tenho inveja da fulana. Senhor, olha, no meu coração eu queria que fulano morresse, Pai. Se eu pudesse, Pai, eu ia lá e matava. Você tem que falar a verdade. Essa é a base para qualquer relacionamento. Você não precisa esconder de Deus o teu sentimento, porque Deus já sabe. Você pode esconder até de você, mas de Deus você não esconde. Você pode esconder de mim. Você pode dar um sorrisinho para mim e você ser a pessoa mais meiga do mundo. Deus sabe que você é podre. Você pode esconder de mim. Eu vou falar para todo mundo que você é pessoa meiga, gentil, amorável. Sabe por quê? Porque eu não leio corações. Mas Deus lê. Então você, quando fechar a porta do teu quarto e você for orar, você não precisa. Você pode... Tira a máscara. Tira a máscara. De cristã, de cristão. Tira a máscara. Aí você fala assim, Senhor, eu sou podre. Você tem que falar, Senhor, eu sou viciado em masturbação. Como é que você vai vencer a masturbação? Como é que Deus vai te dar a vitória sobre a masturbação se você não confessa isso a Deus? Se você não implora a Ele libertação? Como que você vai ter um relacionamento genuíno e verdadeiro com Cristo se o teu sonho é ser rica? E você fica fazendo assim, não, eu só queria um carrinho melhor. Não. Você tem que dizer, Jesus, o meu sonho era ser rica. Eu vejo essas blogueiras viajando o mundo em spas na Suíça. Eu fico maluco. É aquilo que eu queria para a minha vida. Você tem que abrir o teu coração. E aí você tem que falar assim, Senhor, eu quero orar como Davi. Ah, Davi. 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 Davi é Davi. Davi, lá no Salmo 139, ele diz assim, Senhor, vê se existe em mim algum caminho mau. Algum caminho errado. E aí o Senhor me guia. Então a gente ora, a gente abre, a gente vomita tudo diante de Deus, a gente desabafa, a gente confessa, a gente chora, a gente apresenta a dor, a tristeza, a mágoa, a depressão, a gente apresenta tudo de pôndria para Deus. E aí a gente diz, Jesus, o Senhor pode me limpar? A gente diz para Jesus, Jesus, o Senhor pode me libertar? Ou você ainda não entendeu que o teu pior inimigo é você? Não entendeu ainda? Enquanto você achar que você é seu aliado, você não vai para águas profundas. não vai. Você é seu principal sabotador. Se Jesus não te der um novo coração, o teu coração vai te enganar todos os dias e você vai perder a vida eterna, vai ter uma vida medíocre, porque você confiou no teu coração. está tudo bem. Desculpa, não está tudo bem. Você precisa aprender a estar na presença do Senhor. Só que quando a gente está na presença do Senhor, a gente descobre que a gente é menos do que pó. Sabe o que é pó? Está vendo essa estante aqui, tem que tirar todas as coisinhas aqui atrás? Porque tem pó. Sabe qual é a minha relação com o pó? Nenhum. Você acha que eu gosto do pó? Você acha que o pó tem valor? Pode te passar pano, depois vai lá lavar o pano. Eu sou menos do que pó. Diante do Altíssimo, eu sou menos do que pó. E aí Deus olha para mim e diz assim, ninguém ama pó, mas eu amo. E aí a gente fala, Senhor, como pode o Senhor amar um pó como eu? E Ele diz assim, o universo não entendeu. Mas eu amei você a tal ponto que eu me tornei pó para te salvar. porque o valor não é a obra. O valor está no autor. Existem obras de arte que a gente olha que a gente quer dar risada. Está lá, 10 milhões de dólares. Você olha para aquilo e fala assim, Senhor, você já viu. Não é a obra. É quem assina. O valor está em quem assina. Monê. Quadros como o de Monê. Outros pintores podem usar o mesmo, a mesma técnica, ter a mesma escola, pintar quadros tão lindos quanto o de Monê, mas nunca vai valer quanto um quadro de Monê. porque quem assina é que dá valor à obra. Você tem a assinatura de Deus. As digitais de Deus estão em você. E isso confunde a mente do diabo. Mas espera aí, eles são menos do que pó. Como é que pode Deus amar o pó? Ninguém valoriza pó. Pó não presta para nada. Pó não vale nada. Como que Jesus se torna pó? Como que ele morre pelo pó? Como que ele veio salvar o pó? Ninguém valoriza pó. Pó não tem valor. Pó não é nada. Jesus, ele ama você. Ama. Ivan, não faz sentido me amarem. É verdade. Não faz sentido me amar também. por quê? Porque a gente é o que a gente é. O amor de Deus é inexplicável. É incomparável. É um amor gratuito. Por isso, eu fico maluco quando eu vejo mulheres rastejando atrás de homens ou o homem sastejando atrás de mulheres. Implorando um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho, um pouquinho de afeto. Você tem o maior amor do mundo, do universo. Amor eterno. Amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. O amor mais genuíno, mais puro você tem. Por que você está atrás de migalha? Tem coisa que eu vou morrer e não vou entender, né? se você não me conhece, como que é meu nome? Ivan Saraiva. E você pode se inscrever aqui nesse ministério. Esse é um canal que não fala de religião, ele fala de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e da Bíblia. E se isso representa você, inscreva-se no canal, tem um botão vermelho, você clique ali, depois tem um botão de um sininho, clique ali, depois na palavra todas, demora cinco segundos, é de graça e você já vai fazer parte aqui dessa família de remadores e remadoras que nós remamos para águas mais profundas para termos e buscarmos o cristianismo na essência, o cristianismo bíblico, o cristianismo que realmente transforma e você é minha convidada, meu convidado para experimentar Jesus, experimentar Cristo, como talvez você nunca tenha experimentado, o Jesus que você nunca conheceu, você vai conhecer aqui. Vamos para o nosso primeiro depoimento, deixa eu colocar aqui, olha só que coisa bonita, que coisa relevante eu quero colocar aqui para você, olha lá. Olá pastor Ivan Saraiva, rapaz do Senhor Jesus Cristo, meu nome é Vanessa, eu sou de Camassara e Bahia e eu estou gravando esse áudio para lhe dizer que que não pare, não pare nunca de gravar os seus vídeos porque foi graças aos seus vídeos que cada dia mais e mais eu estou mais próxima de Deus, eu sinto. Foi graças a minha irmã que compartilhou no grupo da família, primeiro ela começou a compartilhar e eu não dava nem assistia, e aí um belo dia eu resolvi assistir um dos vídeos que ela mandou, ela mandava quase todos os dias, e aí eu cliquei e assisti e eu gostei muito, eu gostei muito mesmo, e aí decidi e eu comecei a assistir todos os dias, o Bom Dia Jesus, o Boa Tarde Jesus e o Boa Noite Jesus. Antes eu só assistia, mas agora eu comecei a compartilhar também, criei uma lista de transmissão no WhatsApp com mais de 200 pessoas todos os dias, eu coloco o Bom Dia Jesus e o Boa Noite Jesus, porque o Boa Tarde Jesus ele é para você mergulhar em águas mais profundas, mas mais para frente eu vou colocar o Boa Tarde Jesus também. E eu peço a Deus que ele continue te dando sabedoria, continue te abençoando, porque as suas palavras ele te usa com certeza, ele te usa grandemente em todos os vídeos que você grava. Eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada. Obrigado a gente, né, Vanessa? Olha, eu preciso só saber, eu às vezes penso, né, se eu ficar aleijado um dia, eu vou continuar gravando. Se eu ficar cego, eu vou continuar gravando. se eu perder os movimentos dos braços, eu vou continuar gravando. Eu só não posso gravar se eu perder a voz. É a única coisa que eu não posso perder. E eu peço a Deus que ele me dê sempre força, energia, sabedoria. Que Deus coloque as palavras na minha boca. E a história da Vanessa é a história de muita gente, né? Recebi ali o videozinho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha o Espírito Santo, né? Perseverando. 1, 2, 3, 10, 15, 1 mês, 2 mês, 3 mês, 4 mês. A pessoa nunca abriu. Chega uma hora que ela cede ao Espírito Santo e ela clica. E aí, meu amigo, aí, meu amigo, o Espírito Santo abraça. Aí o Espírito Santo faz a pessoa se arrepiar. Aí o Espírito Santo entra dentro dela. E o Espírito Santo começa a passear dentro da pessoa. e os olhos dela se abrem, as escamas caem e a Palavra de Deus faz a diferença e ela começa a sentir a mudança da mensagem de Cristo. eu sempre declaro aqui para você. Sempre vou declarar porque é verdade o que eu estou dizendo. Toda honra e toda glória é de Cristo. Você entende isso? a tua gratidão eu entendo que parte de um coração sincero para me agradecer, mas não tem nada que me agradecer. Nada. Estou fazendo a minha obrigação. Não é? Estou fazendo a minha obrigação. Você não precisa me agradecer por eu não estar matando gente. É minha obrigação não matar pessoas. Você não está falando assim Ivan, obrigado que você não matou ninguém hoje, você não matou ninguém ontem e a gente espera que você não mate ninguém amanhã. Muito obrigado. É minha obrigação não matar. Oi Ivan, obrigado que você não está assaltando bancos aí, Ivan. Muito obrigado. Parabéns Ivan. Continue assim. É minha obrigação não assaltar bancos. É minha obrigação pregar o Evangelho. Só que tem um problema aqui. Não é uma obrigação só minha, tá? É sua também. Porque Jesus Cristo ele mandou todos nós pregarmos o Evangelho. Todos nós. Eu não posso dizer assim olha isso é um ministério que Deus deu pra mim eu que sou eu não sou nada. O mesmo chamado que eu tenho é o chamado que você tem. O meu chamado não é mais especial mais colorido mais fofinho que o seu o chamado é pra todos igual talvez haja uma diferença que eu entendi que o chamado é pra mim e que eu preciso usar o talento que Deus me deu pra pregar o Evangelho. Você tem alguma competência essencial? Você tem que usar os teus talentos para o avanço do reino de Deus. Só que tem uma coisa que você pode fazer que não depende de talento é só vencer a preguiça é você ir compartilhar porque a irmã da Vanessa compartilhava com a Vanessa. Aleluia! Compartilhava com a Vanessa. Vanessa? Nem aí que bom dia Jesus que mas um dia um dia tudo mudou um dia as coisas mudam porque que ela só abriu naquele dia eu não sei mas há um propósito nisso e você já reparou que o Espírito Santo conduz a pessoa pra abrir no dia que aquela mensagem vai ser exatamente pra ela que o Espírito Santo não erra então quando eu digo pra você compartilhar compartilha 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 tem muita gente que fala assim eu não assisto mais o Ivan porque ele fica falando pra dar like ele fica falando pra poder dar fazer o compartilhamento e o pessoal senta a lenha o que que eu vou fazer? vou me omitir vou falar assim tá bom eu gravo prego se assiste vai ser bom pra você esqueça os outros esqueça o mundo esqueça as outras pessoas teus amigos teus contatos e os contatos dos teus contatos e os contatos dos contatos dos contatos você acha que eu não tenho que estimular você? sabe a vida querida a vida é assim eu sempre coloco né a chave pix aqui ministério pansaraiva arroba gmail ponto com você pode fazer sua oferta sua colaboração tem gente que acha ruim tem gente que fala assim nossa mas ele tá aí pedindo dinheiro não tô pedindo dinheiro nunca pedi dinheiro a oferta que alguém dá pra pregação do evangelho não tem nada a ver com dinheiro pessoas materialistas e pessoas gananciosas e pessoas que têm amor ao dinheiro entendem oferta como dinheiro oferta não é isso o dinheiro que você dá pra uma oferta numa igreja num ministério como esse o seu dízimo seja o que for é aquele dinheiro é teu tempo e tempo é vida quando às vezes vem assim um pix de três centavos dez centavos sabia às vezes eu penso assim será que a pessoa tá dizendo aqui tol mais mola ou a pessoa tá dizendo assim eu tô participando é pouquinho mas é o que eu posso hoje eu não sei eu prefiro achar que é a segunda opção mas sabe as pessoas elas precisam entender algumas coisas né quando você vai pra igreja se pede oferta todo culto e você não acha ruim quando tem um culto virtual que precisa pra que eu possa me dedicar com exclusividade pra isso eu vou precisar de recursos pra tudo que você imaginar e coisas que você nem imagina pra tudo tudo que você imaginar agora se isso de alguma maneira te ofende desculpe não doe não faça oferta se isso de alguma maneira te incomoda diferente seria se eu tivesse vendendo bênção vendendo caneta consagrada oferta da fé ou eu falando pra você que se você se tornar um doador você vai receber um milagre isso é ridículo isso tudo não existe na bíblia mas oferta Jesus dava oferta Jesus pagava imposto Jesus dava oferta Jesus enaltece uma viúva que entregou tudo que ela tinha a oferta é bíblica todas as pessoas apresentavam sua oferta o que que tem a ver com dinheiro isso é a manutenção da obra é o avanço da obra mas tem gente que não que tem dificuldades com isso então se isso de alguma maneira te incomoda nunca 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 dê um centavo mas se você entende que isso é um ministério e que ele precisa avançar eu tenho trezentas mil ideias trezentos mil direcionamentos infelizmente nesse mundo nada é feito sem recurso nada nada você não tem ideia da quantidade de pilhas que eu consumo numa única semana porque tudo é pilha microfone câmera uma série de coisas mas sabe é eu não estou aqui justificando eu estou aqui mostrando para você que quando eu digo para compartilhar quando eu oportunizo o momento da oferta é o momento de você se envolver é o momento de você pregar o evangelho junto como a irmã da Vanessa fez e você prefere um pixel que compartilhe que compartilhe mil vezes mil vezes se tiver que escolher uma coisa compartilha mil vezes porque a gente vai efetivamente mais longe efetivamente querido eu espero que você entenda e compreenda a dimensão da pregação do evangelho nos últimos dias e como vai ser importante nós estarmos unidos em oração unidos em entrega unidos em misericórdia um pedindo perdão ao outro um acolhendo o outro porque o mundo vai nos odiar o mundo vai nos perseguir o mundo quererá nossa morte o mundo irá nos torturar como torturaram Jesus o mundo irá nos matar como mataram Jesus Jesus Cristo disse assim como me perseguiram irão perseguir a voz Jesus Cristo não mente perseguiram Cristo vão perseguir você e a mim se nós não dermos as mãos se nós não pregarmos o evangelho agora que temos liberdade vai chegar um momento onde esse canal aqui vai ser derrubado você pode ter certeza disso e depois que esse ministério estiver fora do ar você vai ficar pensando eu poderia ter compartilhado eu poderia ter ajudado eu poderia ter ido além mas não foi agora é a hora amigos Jesus está às portas Deus queira nos encontrar na seara trabalhando pregando juntos lembre-se que a seara é enorme os ceifeiros são poucos que Deus toque o meu e o seu coração para a gente nunca parar de pregar o evangelho Vanessa a gente vai continuar pela graça pela graça e pelo poder de Deus sempre Deus abençoe você Deus abençoe sua família Deus te cuide e te proteja sempre vamos juntos orar bondoso pai que estás nos céus nos ajude a estarmos na tua presença nos ajude a termos o teu perdão nos ajude Senhor a sermos mais santos mais consagrados que possamos ir a águas profundas e lá nos banharmos na fonte da água da vida olha para cada pedido de oração aqui nos comentários olha para cada remador e remadora que cada compartilhamento se multiplique que a corrente do bem vá e que o teu evangelho puro na sua essência bíblico possa ser pregado a todos os teus filhos sinceros e que mais pessoas boas mais pessoas que te amam que estão lutando para receber de ti a bondade se unam a esse ministério e possam estar aqui como remadores e remadoras fique conosco pai por favor em nome de Jesus amém querido Deus abençoe a tua casa Deus abençoe a tua vida os teus sonhos os teus planos e tenha certeza de que a gente vai junto pregando esse evangelho juntos e você sabe né hoje oito horas da noite aqui no youtube as oito horas da noite boa noite Jesus um grande abraço e até lá e aí e aí e aí Amém.